Achei excelente em termos de infraestrutura, estrutura pessoal, achei excelente. A metodologia do curso para mim é muito satisfatória, foi além das minhas expectativas e indico, inclusive, tenho aproveitado, tenho gostado e tenho conseguido praticar, inclusive. A Slack me surpreendeu comercialmente da mesma forma, né? Fui muito bem atendida, fui muito bem recebida, vou continuar frequentando, fazendo os cursos por este acolhimento que eu recebi. Treinador fantástico, virei fã dele. Conhecimento, aprimoramento, levo pessoas, experiências, autoconhecimento, enfim, muito amadurecimento, muita coisa. Tchau.